Com as coisas eu sei que, lógico, a gente não domina tudo, é impossível. Características de cada um. Eu, por exemplo, se você me perguntar alguma coisa aqui de fundamentalista, eu vou passar vergonha. Não sei. Se você vai me perguntar de commodities, eu vou passar vergonha. Se você pergunta pra Marta, é um gol de letra. Então, cada um tem a sua especificidade. E eu ouvi um trader muito antigo que ele falou assim, gente, cuidar de uma galinha é fácil. Agora eu quero ver se você colocar cinco galinhas ali e cuidar das cinco. Você não consegue pegar nenhuma nem outra, você fica sem as cinco. Então eu falei, não, vou me tornar especialista em uma área. Vou ganhar dinheiro com essa área. Eu vou ser bom nessa área. Hoje, mini dólar. Depois eu voltei pro índice, mas eu operei bastante dólar. O índice, pra mim, foi um desafio. Eu falei, não é possível que eu não vou... O índice é muito desaforado. Eu não vou ganhar dinheiro que esse menininho birrento aí que vai pra cima e vai pra baixo e esse cavalo indomável aí. Eu vou ganhar dinheiro com ele. E hoje eu opero muito mais índices, mas muito mais índices mesmo do que dólar. Por quê? Porque eu entendi que o índice, o próprio nome diz, ele é um índice. Então se você analisar só o mini e só o cheio, e você não tiver outros indicadores e outras ferramentas e até mesmo outros ativos, pra você poder analisar o mini, você tá dentro de uma Ferrari com o freio de mão puxado. Eu vou ganhar dinheiro com o freio de mão puxado. Eu vou ganhar dinheiro com o freio de mão puxado. O que é isso?